E depois de tudo que aconteceu, o cara continua ligando Pra te superar, se eu te contar detalhe, a você, quem vai chorar? Alô, ex, quem tá falando aqui é o atual? Pra te dizer que tu perdeu de vez, eu tô fazendo o que você não fez Alô, ex, quem tá falando aqui é o atual? Pra te dizer que tu perdeu de vez, eu tô fazendo o que você não fez Não liga mais, não, não liga mais, senão cê vai ouvir o nosso ai, ai, ai Não liga mais, não, não liga mais, senão cê vai ouvir o nosso ai, ai, ai Encontrei ela na fila do banheiro, chorando de solucar Quando ela me disse o motivo, eu fiquei de cara Sem arco no pagode Deixa eu ver no chão dela, fiz na minha camisa, deixa eu morrer Deixa eu morrer, minha hora não já tava rindo, me tava rindo Pra te superar, se eu te contar detalhe, a você, quem vai chorar? Alô, ex, quem tá falando aqui é o atual? Pra te dizer que tu perdeu de vez, eu tô fazendo o que você não fez Não liga mais, não liga mais, não, não liga mais Se não cê vai ouvir o nosso ai, ai, ai Tá ouvindo aí o barulhinho, tá ouvindo o barulhinho? Não liga mais, não, não liga mais Se não cê vai ouvir o nosso ai, ai, ai Atrapalha não, compadre Alô, ex, quem tá falando aqui é o atual? Pra te dizer que tu perdeu de vez Eu tô fazendo o que você não fez Alô, ex, quem tá falando aqui é o atual? Pra te dizer que tu perdeu de vez O que eu tô fazendo? Não liga, liga, não, não liga mais, não, não liga mais Se não cê vai ouvir o nosso ai, ai, ai Não liga mais, não, não liga mais Se não cê vai ouvir o nosso ai, ai, ai Vai ouvir o que não quer, hein Olha só, liga não